Olá pessoal, tudo bem? Recentemente nós estreamos uma série aqui no canal sobre tomadas e interruptores de 10 fabricantes. As 10 mais lembradas pelos consumidores, as 10 mais recomendadas por profissionais do setor. E nós começamos com a tomada da linha Orion, fabricada pela Schneider. Primeiro vídeo, se você não viu ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo, no playlist. Dito isso, a gente parte agora para o próximo fabricante, que é a WEG. Hoje nós vamos falar sobre os interruptores e tomadas e todos os acessórios propostos aí para a linha Composer, uma das mais populares aqui. E vamos deixar aqui todas as nossas impressões e os testes que nós realizamos aqui com esses interruptores e tomadas da WEG, que é uma marca extremamente conhecida. Provavelmente você deve ter aí na sua casa alguma coisa da WEG, seja o motor da geladeira, seja o motor do ar-condicionado, seja o motor do tanquinho, seja a energia que chega através dos seus transformadores. Enfim, a WEG está presente em muitos países e é uma empresa genuinamente brasileira, que fabrica muitos itens para instalações prediais e principalmente para a área de indústria e automação. Então, as primeiras impressões que nós tivemos aqui dessa linha Composer da WEG. Muita variedade de cores, realmente tem muitas cores disponíveis. O produto é muito barato. Só para vocês terem uma ideia, uma tomada dessa aqui, ela custa aproximadamente R$ 7,00. Não conjunto. A tomada R$ 7,00. O interruptor simples, aproximadamente R$ 7,00, R$ 8,00. O conjunto fica muito barato. Diferentemente dessa da Schneider, que esse conjunto aqui custou 125 reais, isso aqui não vai passar de R$ 40,00, esse conjunto inteiro. Incluindo aí a placa 4x2, a tampa e dois módulos de tomada e interruptor. Não custa muito caro. Outro aspecto positivo, você tem muitos acessórios, muitos módulos para você fazer aí infinitas combinações. Eu tenho aqui um interruptor bipolar. Olha só que legal, pessoal. Interruptor bipolar. Normalmente esse interruptor, ele é utilizado para você chavear duas fases. Por exemplo, se você quiser acender uma lâmpada 220 volts numa rede que fornece 220 entre fases, aí você vai interromper as duas fases simultaneamente, já que não tem neutro na lâmpada. Interruptor intermediário. Olha só, interruptor intermediário. Interruptor paralelo. Interruptor simples. Além de várias combinações que você pode fazer. São infinitas possibilidades. Aqui, por exemplo, nós montamos aqui ó, uma tomada 2P mais T, 10 amperes, uma tomada universal USB que fornece 5 volts e 2 amperes e um dimmer variador de luminosidade para lâmpadas dimerizadas. Já nesse outro aqui, nós montamos uma tomada, um interruptor paralelo e um sensor de presença piro elétrico. Onde você não quiser colocar um interruptor, quer acionar uma lâmpada de luz? Apenas por detecção de presença, você pode instalar esse cara aqui. E se quiser também, você pode colocar um interruptor aqui para forçar a lâmpada, manter a lâmpada forçada, independentemente se houver presença ou não. E ainda falando aqui do dimmer pessoal, que é um dimerizador, variador de luminosidade para lâmpadas incandescentes ou lâmpadas LEDs, desde que sejam dimerizáveis, luzes, tá? Cuidado para não ligar isso aqui numa lâmpada LED comum. Pode até queimar ou simplesmente apresentar algum mau funcionamento. A potência de chaveamento é de 600 watts em 220 volts. Esse modulo aqui é 220 volts. Não é bivolt. Se você quiser um de 110, tem que escolher eu comprar um 110. Já o sensor de presença, ele é alto volt. Tanto funciona em 110 como em 220. O detalhe é que se você for utilizar em 110, você tem uma potência de acionamento, de chaveamento de apenas 600 watts. Em 220, 120, 1000 e 100 watts e os condutores até 2,5. E aqui você pode utilizar condutores de 2,5 como esse aqui, com seção transversal de 2,5 com o acabamento em terminais do tipo ilhóis ou tubular, tá? Isso aqui dá um acabamento muito bom e entra perfeitamente. Dá para colocar os dois aqui juntinhos em paralelo, ó. O acabamento polido facilita a manutenção, facilita a limpeza. Outra coisa super legal que eu achei aqui, pessoal, no conjunto da WEG, é que os parafusos são imperdíveis. Termo utilizado aí pela própria WEG, que quer dizer que você pode afrouxar o parafuso o quanto você quiser e ele não vai cair. Ele tá preso ali, ó. Ele tá emoldurado pelo próprio plástico aqui, ele não vai cair, ele jamais vai perder. Como a gente costuma ver em alguns fabricantes. Não é uma exclusividade da WEG, a gente vai mostrar que outros fabricantes já adotam essa engenharia aqui. Outra coisa legal que eu achei é o encaixe, pessoal. O encaixe é super legal, olha só. Para você remover aqui a placa, basta colocar uma chave borne ou de fenda aqui. Super legal. Todas as travas são frontais muito simples de remover. Basta você colocar uma chave de fenda aqui, uma chave de borne aqui, ó. E pronto, ó. Tudo muito fácil de ser removido, sem mistério. É pela frente aqui que você vai colocar. Algo que eu gostei muito aqui também foi isso aqui, ó. Deixa eu dar um foco melhor, ó. Você tem as inscrições aqui na tomada, a identificação, ó. Terra e neutro. Tem uma palavrinha ali, ó. N. Tanto aqui na parte frontal como na parte traseira, ó. N. Terra. E o que sobrou, evidentemente, é a fase. O conjunto preto, eu acho que dá até para ver melhor. Você tem as inscrições, a neutro, terra. E aqui não tem nada. E aqui o logo da WEG, né. Um dos maiores de fabricantes de motores e de transformadores do mundo. Muito provavelmente você tem algum produto WEG aí na sua casa e talvez você nem saiba. Só para que vocês tenham uma ideia, de cada dez motores elétricos, sejam monofásicos ou trifásicos, fabricados aqui no Brasil, sete. A mesma coisa acontece com os transformadores de distribuição e potência. De cada dez, sete são fabricados pela WEG. Então ela está presente na sua vida e você nem sabe. WEG, tá? Dispensa comentários à marca aí, quem é do ramo sabe. Outra coisa, pessoal. Se vocês observarem que há embalagem do produto, todas elas vocês vão encontrar isso aqui, ó. Design premiado, né. Premiado internacionalmente. Olha aqui. Cinco anos de garantia. Não necessariamente o mais barato é o mais popular e não necessariamente o mais caro é o melhor. Tá bom? Então esse, essa é a proposta. Trazer o produto para aqueles que eventualmente não conhece ou estão acostumados apenas com uma ou outra marca. conhecer outros fabricantes, outros modelos aí. E a gente, inclusive, vai trazer os monoblocos também aqui. Alguns desses fabricantes trabalham com monoblocos. E a gente vai trazer eles aqui para vocês. Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa membro. Não deixa de participar. Deixe seus comentários. Isso é muito importante aqui. E deixa seu like aí para que o YouTube possa recomendar aí os nossos vídeos para outros consumidores que precisam dessas informações. Um abraço, pessoal. Cachorro aqui, pessoal. Não pode ver uma pessoa passando na rua que já começa a latir em direção ao portão. Pintia, os caras conseguem ouvir uma pessoa andando na rua a 100 metros de distância. Inacreditável, né? E frequentemente atrapalha aqui os nossos vídeos.